Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Pra gente encerrar o dia, a gente vai falar sobre uma joia bruta, pouco lapidada no Atlético, e óbvio, joia nas devidas proporções, né? Não tô supervalorizando o jogador, apesar de eu achar um jogador muito bom, e eu tô falando do Julimar, como vocês já viram no título, como vocês já viram na Thumb. Por quê? Porque eu acho que o Julimar, ele conseguiu, no momento que ele teve sequência, mostrar que ele é um ponta muito bom. Ele mostrou que é um ponta muito bom. As características que o Julimar mostrou naquele momento de transição do Cuca, Juca, até a chegada do Varini, é de um jogador que eu queria no meu time, independente de quem fosse. Se o Julimar se chamasse Ramon Martinez, e fosse do Milionários da Colômbia, e tivesse as mesmas características, eu queria esse cara. Porque eu acho que é um cara que tem vantagem física contra 90% dos marcadores no futebol brasileiro, e acho que é um cara imprevisível, acho que é um cara que ele tem ali a questão do improviso, vai pro fundo, tem capacidade de ganhar duelo pra gerar essa profundidade, tem capacidade de vir pra dentro pra associar, pra buscar uma finalização, participando constantemente de gols. Então, assim, o recorte que a gente viu do Julimar, eu não consigo nem dizer que foi uma boa fase momentânea, porque a gente não teve sequência. O Julimar não parou de ser utilizado porque ele começou a jogar mal. O Julimar parou de ser utilizado porque o Varini não quis utilizar o Julimar. E acho que tanto o Varini quanto o Lúcio, eles erram consideravelmente em não querer dar minutagem suficiente pra um jogador que eu acho que pode dar um retorno gigante pra trás. Eu acho que assim como foi com o Osório, o Cuca e o Juca em algum momento, deixando ele atuar, agora ele mais maduro, agora ele mais confiante depois desse retorno positivo pro Atlético, eu acho que quem apostar nele vai ter um retorno muito grande. Quem apostar nele vai ver um jogador muito potente. Eu vejo o Julimar numa potência física. Porque se você separar o futebol pelaquela questão, né, tático, técnico, físico e mental, o Julimar, ele tem uma vantagem muito clara em relação aos marcadores. Mas mais do que isso, o Julimar é um jogador competitivo. Julimar é um jogador que a parte física dele avantajada permite que ele seja um jogador de muita disputa, de muita luta, e além, óbvio, da capacidade criativa que ele tem, super acima da média. E eu vou trazer o dado que prova isso pra vocês, porque eu tô pesquisando de tudo. O que que dá pra fazer pro Atlético voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro o mais urgentemente possível? Quais são as coincidências? Quais são os padrões das vitórias do Atlético? Chega mais. O Atlético, desde que o Cuca saiu, o Cuca sai no jogo contra o Corinthians, tá? Aí você teve o início da trajetória, começando contra o Cruzeiro. A partir do jogo contra o Cruzeiro, o Atlético pontua contra o Vitória. O Atlético soma três pontos contra o Vitória. O que que acontece? Julimar marca o gol da vitória e Julimar começa o jogo. Começa os 90 minutos, beleza? Beleza. Contra o Atlético Aniense, Julimar começa o jogo e joga por 90 minutos, algo bem próximo disso, além de marcar o gol. Ou seja, dois jogos que o Julimar foi decisivo a partir do momento que ele teve minutagem. Aí qual foi o próximo jogo que o Atlético pontuou? Foi a vitória contra o Cuiabá. Olha a sequência. O Julimar joga boa parte do jogo, se não foi substituído no final, mas começa a partida. E o Atlético pontua. Aí você vai pro jogo contra o Inter, que foi o próximo jogo que o Atlético pontuou. O Julimar começa o jogo. Aí você vai contra o Criciúla, que foi mais um jogo que o Atlético pontuou. O Julimar começa o jogo. Então, assim, desde que o Cuca saiu, a gente pontuou contra a vitória, a Atlético Aniense, Cuiabá. Três jogos que a gente viu o Julimar fazendo gol, as últimas três vitórias do Atlético no Campeonato Brasileiro. E três empates contra a Inter, Fortaleza e Criciúla. Em duas dele, o Julimar foi titular. Então, se você for levar em consideração qual é o padrão do Atlético pontuar, o padrão é ter o Julimar em campo. Não falei que é só isso, mas é um padrão. É um jogador que vem entregando no Campeonato Brasileiro, a partir do momento que teve sequências, primeiro, gols decisivos, gols de vitória, gols relevantes. Beleza? E a partir disso também, uma constância maior do Atlético pontuar. Uma constância maior do Atlético olhar pro Campeonato Brasileiro e ver esse fantasma do rebaixamento passar o mais rápido possível. Então, assim, um jogador que marca nas últimas três vitórias do Atlético no Campeonato, um jogador que tá em campo nas últimas cinco de seis vezes que o Atlético pontuou no Campeonato, esse cara precisa ser titular. Esse cara, ele se justifica. Esse cara, ele faz por onde tá em campo. É importante a presença de jogadores que nos aproximam da vitória. Sabe? Então, eu não tô botando o Julimar num patamar de, porra, craque absoluto, supremo. Eu tô botando o Julimar num patamar de um jogador que entende que o Campeonato Brasileiro é final de Copa do Mundo dele. Ele entendeu que aquela sequência era a sequência que ele tinha pra virar a chavinha dele e pra, pô, ele se tornar um jogador cada vez mais importante pro Atlético. E foi o que aconteceu. Só que agora eu sinto que o clube vem sendo injusto pra caramba com ele. Porque, primeiro, a gente precisa dessa contribuição no Campeonato Brasileiro, que já ficou muito claro que o Julimar dá. E, segundo, os jogadores que vêm atuando, o Carnóvico e o Edson, são bons jogadores, acho que ajudam. Eu entendo o clube enxergar eles como jogadores mais maduros que merecem mais oportunidade. Mas esse descarte do Julimar é impensável. É impensável. Então, assim, eu espero do fundo do coração que o Atlético entenda que o nome, nesse momento, não vai encher a barriga de ninguém. Porque a impressão que eu tenho é que, principalmente em relação ao Canobi, é uma discrepância que a gente não vê em campo. Quando você tem Julimar e quando você tem Canobi em campo. E olha que eu não me incomodo em nada de você ter Julimar e Canobi em campo. Ou, pô, você ter o Julimar como reserva do Canobi, mas você ter uma minutagem mais equilibrada. Mas a partir do momento que é full Canobi e pouquíssimo Julimar, a gente sente falta da presença do Julimar e a gente sente falta do impacto do Julimar no Campeonato Brasileiro. Valeu, rapaziada. Então, assim, eu vou botar joia bruta no título, mas é muito mais pensando nesse aspecto do impacto de pontuação que o Julimar teve no Campeonato Brasileiro a partir do momento que ele recebeu essa sequência. Precisa jogar, precisa começar jogos, precisa ter minutagem. O Atlético vai correr os frutos, eu não tenho dúvida disso. Valeu? Tamo junto. Era isso. Até amanhã, pessoal.